Muda que o internauta terá plena clareza de quais são os seus direitos e garantias ao acessar a internet. O internauta passa a ter direito a ter informações claras e destacadas sobre quais informações suas serão guardadas e armazenadas pelo prestador de serviço na internet, que finalidade será dada, qual uso será dado a essas informações e onde elas serão armazenadas. Então, isso é um avanço muito grande do marco civil da internet. Muda também que a partir de agora, a responsabilidade do provedor de conexão, do provedor de acesso e do usuário também estão devidamente delimitadas, ficando claro que quem responde por o dano causado por um conteúdo postado na rede é quem postou esse conteúdo, evitando uma confusão muito grande que vem sendo feita em debates sobre esse tema, em âmbito judicial e em âmbito doutrinário também. Então, o marco civil, nesse sentido, traz segurança jurídica e o aumento da proteção do usuário na internet, o aumento da proteção da sua intimidade e da sua privacidade. Por isso, a grande importância dessa lei. Grande parte do que está no marco civil da internet já pode ser contado, agora já está esclarecido, porque são proteções que estão no âmbito da nossa Constituição. Alguns detalhamentos dependem de regulamentação, que deve ser concluída nos próximos dias para garantir ainda mais segurança a quem trafega na rede.